Olha, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição divulgou programação para o Natal e o Ano Novo em Campina Grande. Vocês vão acompanhar agora os detalhes com o Gabriel Barbosa aqui na tela. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição aqui em Campina Grande já se prepara para a celebração do Natal e também do Ano Novo. Quem vai trazer mais informações a respeito dessas duas importantes datas é exatamente o Padre Luciano Guedes, vigário geral aqui da Diocese. Padre, qual a programação que a gente tem para o Natal dia 24 e também para o dia 25? 24 de dezembro será um domingo às sete e meia da noite. Na Catedral teremos a solenidade da noite do Natal presidida por Dom do Sênio, nosso bispo de Campina Grande. E no dia de Natal, na segunda-feira 25, teremos três missas no dia de Natal. Dez horas, quatro e meia da tarde e sete e meia da noite. Também essa programação acontecerá no Ano Novo. No dia 31, teremos Santa Missa às sete e meia da noite na Catedral. E no dia de ano, 1º de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus, começando o Ano Novo, teremos missa às dez horas, à tarde, quatro e meia e sete e meia da noite. Padre, queria que você pudesse falar um pouquinho da importância dos católicos, sobretudo os católicos, celebrarem o Natal. Natal é a encarnação do verbo de Deus, é o tempo em que lembramos a visita de Deus na Terra, Jesus nascendo outra vez no coração dos homens. Então, nós queremos agradecer a Deus por este ano, agradecer a Deus por todos os benefícios e viver esse Natal iluminados pela palavra de Deus, desejando a todos saúde, bênçãos e paz. Uma ótima oportunidade de também receber 2024 com esse sentimento de gratidão e pedindo a Deus bênçãos, né? Exatamente, é um ano novo de muita graça, saúde para todas as pessoas, seja tempo de felicidades para todos aqueles que se confiam no Senhor. Você que acompanha a programação da nossa TV Arapuã, principalmente em Campina Grande e região, só reforçar, a Catedral de Alcesana de Campina Grande fica bem no centro da cidade, na Avenida Floriano Peixoto. Gabriel Barbosa de Campina Grande, de volta aos estúdios da TV Arapuã.